Olha, uma campanha realizada pela Delegacia de Atendimento à Mulher em Paranaíba arrecadou alimentos e brinquedos para mais de 50 famílias. A ação faz parte do projeto Seja Luz e existe há mais de um ano no município. A Thalita Matsushita tem as informações pra gente. A campanha realizada pela Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba arrecadou alimentos e brinquedos para mais de 50 famílias por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher e a Rede de Enfrentamento à Violência contra Mulheres e Meninas. Foi realizada a campanha que garantiu o Natal para mais de 50 famílias. A entrega desses alimentos ocorreu na última semana e a ação faz parte do projeto Seja Luz, que surgiu quando uma equipe da Dan, durante investigações, se deparou com um cenário de miséria extrema. Além disso, policiais constataram que muitas crianças e adolescentes foram atraídos para o abuso sexual com ofertas de alimentos e doces. A Dan salienta que uma das regras do projeto é não registrar imagens da entrega dos alimentos para que não seja possível a identificação dos favorecidos e garanta a entrega de forma permanente. Os interessados em participar podem entrar em contato com a Dan, preferencialmente nos telefones 67 98105 1266. As doações podem ser feitas diretamente na Dan, situada na rua Rui Barbosa, no Jardim Brasília, em Paranaíba, ou também por meio de transferência bancária. De Paranaíba, Talita Matsushita.